Dizem-nos que as quantidades x e y são proporcionais. E, em seguida, dão-nos uma tabela em que nos indicam vários valores de x e os valores de y correspondentes. Quando x é 4, y é 10. Quando x é 5, y é 12,5 e assim por diante. Indica a constante de proporcionalidade, r, na expressão y igual a r vezes x. Então, façam pausa no vídeo e vejam se conseguem descobrir. Muito bem, então queremos encontrar a constante de proporcionalidade, r, em que, para qualquer x, se eu multiplicar por r, obtenho y. Então, temos apenas de olhar para cada um destes valores de x e descobrir por qual valor estamos a multiplicar para se obter y. Então, por quanto é que eu tenho de multiplicar 4 para obter 10? Bem, se multiplicar por 10 quartos, se multiplicar por 10 quartos, obtemos 10. E 10 quartos é a mesma coisa que multiplicar por, vamos ver, é o mesmo que 2,5. Portanto, isto é vezes 2,5. Agora, vamos ver se é consistente com os outros valores. Será que, em todos os casos, se eu multiplicar por 2,5, se eu multiplicar x por 2,5, será que eu obtenho y? Então, 5 vezes 2,5. 5 vezes 2 é 10 e, em seguida, juntamos metade de 5, que é 2,5. Sim, de facto, é igual a 12,5. 5 vezes 2,5 é igual a 12,5. E aqui, 10 vezes 2,5 é claramente 25. E podiam ter feito os cálculos à mão. Eu o fiz por cálculo mental. E dá para ver que, em todos os casos, se multiplicar x por 2,5, obtém-se y. Então, em cada caso, multiplico x pela constante de proporcionalidade, 2,5, e obtenho y. Sendo assim, qual é a constante de proporcionalidade? É 2,5. E aí